Oi, hoje faremos uma visita ao condomínio Viva a Vida Ideal, localizado na região de Calcaia, no Ceará. As obras do empreendimento já foram iniciadas, então vem comigo saber como está ficando. Aqui será a entrada do condomínio. Nela está sendo construída uma guarita para manter sua segurança. Esta é a área de lazer. Em breve, espaços como salão de festas, piscina e quadra poliesportiva estarão prontos para você aproveitar ao máximo. Chegamos ao hall de entrada. A partir daqui, você terá acesso ao seu apartamento por meio das escadas. Ao entrar no apartamento, vemos que os cômodos já receberam a pintura e os pisos. Portas e janelas também já foram instaladas. A cozinha foi equipada com uma bancada. Ela dá acesso à área de serviço, que já possui tanque e está recebendo os últimos acabamentos dos azulejos. O banheiro já recebeu a pia e, em pouco tempo, a instalação hidráulica será finalizada. Nos quartos, a instalação da parte elétrica está na fase final. Essa visita virtual serve para você acompanhar os estágios da obra do seu apartamento de onde você estiver. Para mais informações, acesse o site ou aplicativo da Direcional.